Oi galera, tudo bem? Então, hoje nós temos artes e assim como em ciências a gente também teve trilha e em artes a gente também vai ter uma trilha para ver tudo aquilo que vocês aprenderam, para ver se vocês conseguiram compreender toda a nossa viagem pela África, desde as músicas até as nossas artes visuais. No nosso livro, na página 20, tem um sarau que vai pedir para a gente ver um pouquinho e relembrar um pouquinho das coisas que a gente viu sobre a nossa viagem da África. Algum aluno poderia cantar uma música africana ou tocar algum instrumento. Então, assim, a prof não vai dizer o que cada um pode fazer, mas a prof quer que vocês, em forma de um vídeo, vocês expressem algo que vocês aprenderam na cultura africana. Vocês podem mostrar imagens, vocês podem mostrar as esculturas que vocês fizeram, vocês podem cantar uma música ou demonstrar vocês dançando uma música. Coloca lá a música no quarto de vocês, deixa filmando vocês lá dançando uma música africana ou dança o Olo do Maré ou vocês ensinando uma lenda com sons, com as batidas africanas. Vai ficar a critério de vocês. Eu espero que vocês me mandem os vídeos e aí a gente vai fazer o nosso sarau virtual, o nosso sarau digital. A prof vai fazer um videozinho do nosso sarau. Então, vocês vão me mandando coisas que vocês fizeram que vão lembrando a nossa viagem da África e a prof vai juntar todos e mostrar para vocês. Legal? Mas não se esqueçam que lá no Positivo 1 a gente também tem a nossa trilha de arte sobre a nossa viagem pela África. Um beijo para vocês. Boa quarta-feira. 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 Boa quarta-feira.